Eu estive no Cairo, em plena Primavera Árabe. E em relação à comida, né? Tem que escolher também muito bem o restaurante. Qual é a comida mais típica lá que as pessoas oferecem pra você no Egito? Lá eles têm residência e hotel. E lá é Chiquérrimo, né? É, lá é Chiquérrimo. São dois Egitos que existem, né? Turista normalmente não vê esse Egito. Geralmente tem os caixas eletrônicos dentro do hotel, ou até no aeroporto e tudo mais, que você vai ali e troca com facilidade. Mas pro dia a dia, o que é melhor pro turista utilizar? O Evo Alibra. Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Meu nome é Emy Schmitz e você está assistindo ao melhor, mais animado, mais inspirador podcast de viagem desse Brasil, minha gente! Olha só, a gente sempre traz alguém aqui muito especial, um convidado especialista no assunto do dia. E o nosso Let's Bora de hoje vai falar sobre Egito. Eu sei que vocês querem saber tudo sobre esse país maravilhoso que eu já visitei, mas eu trouxe uma pessoa mais especializada que ela, nesse mundo, no Egito, não existe. Está aqui ele, Roger Emasheve! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! O nosso louco por viagens! Afinal... Dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens! Ah, gente, que alegria! Tudo bem, Emeline? Nossa, muito feliz de estar aqui. Primeiro, parabéns pelo cenário. Lindo como você, né? Obrigada! E toda a estrutura aqui, equipe, maravilhosa. Quero deixar agradecimento já a todos. E muito feliz de verdade pra gente falar sobre esse tema que é tão bacana, que é o Egito, né? Um país simples, pobre, mas com tanta cultura. É muita. É muita coisa. É mágico. Você passa um mês e ainda falta tempo, né? É verdade. Então vamos tirar as dúvidas da galera. Bora lá. É mágico. E olha que eu pedi pra vocês ali no Instagram. Aliás, se você ainda não segue o Let's Bora Podcast, underline podcast, vai lá, siga no Instagram, siga no YouTube, assina ali, coloca o sininho pra que sempre quando a gente for ao ar, você receba assim em primeira mão pra vir correndo, aprender um pouquinho mais sobre viagem. E também siga o Rogério, o Louco por Viagens, né, Rô? Tamo aqui. O Rô tem um canal maravilhoso no YouTube, que é o Louco por Viagens. E também tem o Instagram dele. Ele tá viajando sempre pra todos os cantos, principalmente pra Terra Santa, Egito. Você tá indo pra lá agora, né, Rô? Dia 12, dia... Agora aí. Próximo domingo, próximo domingo. É, vai ficar... Ele vai ficar meio ano por lá. Fico meio ano, não só no Egito, mas fico meio ano rodando vários países. Fico até 9 de julho. Até dia 9 de julho eu fico. Vou rodar, volto ao Brasil, mas eu volto tipo assim, saio agora e chego depois, sei lá, dia 20, dia 22 já embarco. Chego dia 2, dia 4 já embarco, entendeu? Então a gente vai... Eu fico dois dias, já vou embora. Sete grupos de viagens. Vamos colocar aí mais ou menos quase 300 pessoas. Nossa. É um desafio gostoso. É gostoso, eu imagino. E como vocês viram, né, Rogério, ele tem uma agência que leva o pessoal que quer conhecer, né, essa região da Terra Santa pra lá. Todo ano, todo mês, todo... E as turmas lotam assim, ó, rapidinho. Então se você tem interesse, já chamo o Rogério no canto e falo, pelo amor de Deus, Rogério, me deixem junto. Agora sim, vamos lá. Eu falo que ele é especialista, mas quer saber quantas vezes o Rogério já foi pro Egito? Eu quero saber. Ah, bastante. Eu sempre conto o seguinte, pra mim já passaram 50 vezes. 50 vezes? Porque em Israel eu já fui mais de 100. Em Israel eu já fui mais de 100 vezes. Eu viajo pra lá, Emily, desde você não era nem nascida ainda. Desde 1987 foi minha primeira viagem pra Israel. Gente! E 88 foi minha primeira pro Egito. Não, maravilhoso. O Rogério, gente, eu acredito que todos já conheçam, mas um pouquinho mais sobre ele, ó. Ele é um dos pioneiros da criação de conteúdo digital sobre viagem na internet, tá? Ele tem mais de 30 anos de experiência com o turismo pra Terra Santa, né, o Egito e tal, e pra muito outros países. Mas a Terra Santa é um dos lugares mais... que o Rogério mais vale. Então, mais de 100 vezes Israel, mais de 50 no Egito. É muita coisa, né? E o Egito é um dos lugares mais procurados também pra... É, eu acho que quando a gente fala Terra Santa, é importante a gente pensar o que é Terra Santa, né? Bem, por que Terra Santa? Porque pra nós cristãos, lugar onde Jesus nasceu. Então a gente entende não só como lugar onde Jesus nasceu, mas onde toda a Bíblia foi narrada, né? Não escrita, mas narrada. Então, por exemplo, o Egito teve a história, né, de José do Egito, teve a história de Moisés, a escravidão, o povo saindo no deserto, Grécia e Turquia, quando o cristianismo já começa a se propagar com o apóstolo Paulo, João, entre outros, Israel e Jordânia, que era a mesma coisa naquela época, né? Tanto que Jesus, quando é batizado, ele é batizado do outro lado do Jordão, onde hoje é Betânia, na Jordânia, e não Israel. Então a Terra Santa, ela une esses países que estão com... cujo tema é cristianismo. Apesar das religiões oficiais não serem as cristãs, com exceção da Grécia, que a Grécia é o cristianismo ortodoxo, na Turquia é o Islã, na Jordânia é o Islã, no Egito é o Islã, Israel é o judaísmo barra Islã, porque é um país dividido com vários moradores, né? Essa é a nossa Terra Santa, mas vamos focar no Egito, que é um dos lugares. Nossa, mas é muito aprendizado com essa pessoa, gente, é sério. Ele é experto no assunto e também no Egito, então mais de 50 vezes no Egito. Eu quero começar pelo começo, tá, Rô? Bora lá. A gente foi pro Egito, teve essa experiência, eu queria muito conhecer o Egito, porque ficar de frente pras pirâmides é, assim, uma das sensações mais incríveis que eu já tive na minha vida. Sabe aquele negócio de sonho de criança, de, ai, meu Deus, a pirâmide pra mim era tão distante, de repente eu tava lá na frente da pirâmide, enorme, maravilhosa. Eu falei, gente, eu tô aqui. Então, assim, muita gente fala dos perrengues, né, de tudo mais que você vai encontrar no Egito e a gente vai falar de tudo isso aqui hoje, mas foi uma das viagens mais emocionantes, mais especiais pra mim, na minha vida. Então, Rô, já começando pelo começo, como eu disse, é tranquilo entrar no Egito, o processo pra você ser recebido, pra entrar, passar na imigração, é tranquilo, porque foi o primeiro país na minha vida que o guia, né, porque é sempre importante você ter um guia, veio me buscar logo na saída da imigração. Então, a melhor dica é a seguinte, você, vamos supor que você não tenha nenhum guia que eu recomendo ter, mas vamos por etapas, o que aconteceu comigo uma vez. Como eu já conheço, já vou várias vezes lá, falar, não se ninguém me receber, eu vou e pego o meu visto, porque o visto você pode tirar, tanto no consulado em Brasília ou na embaixada, desculpa, embaixada em Brasília e consulado no Rio de Janeiro. Não recomendo, de verdade não recomendo, é mais caro e você tira ali na hora. Onde você tira o visto? Chegou ali, saiu do avião, né, seguiu toda uma esteira rolante grande que tem ali, vai haver vários bancos. Esses bancos vendem o visto. 25 dólares, né? 25 dólares. Qual que é o problema? Cheguei um dia com uma nota de 100, dei pro cara, peguei o visto, ele me devolveu 25 dólares. Eu falei assim, eu dei 100 pro senhor. Ele falou, não, você me deu 50, olha a nota que você me deu aqui, um policial do lado, ele ali, eu falo o quê? Então, o que que eu faço hoje e recomendo? Por 30 dólares, 5 dólares a mais, você vai ter um representante esperando com o seu nome na plaquinha, já com o visto na mão e você não é enrolado. Então, existem várias operadoras, eu indico sempre, tem a Exotic, que é a empresa que eu trabalho lá, que são feras, tem o Dia Sabre, que é maravilhoso. Então, assim, essa equipe tá sempre lá, eu confio 100%, todos os meus grupos, eu só faço com eles. Então, entrar no Egito é tranquilo, nós vamos falar um pouquinho mais do que que não é tranquilo, mas nessa parte é bem tranquila. É tranquilo. Mas uma das perguntas que mais recebo, né, e que mais aparece aqui nas redes sociais, inclusive durante a viagem, é, Emeline, é preciso realmente ter um guia, ter alguém que vá com você, te acompanhe sempre, é preciso que ele sempre esteja com você? É. Eu recomendo demais, assim, que tenha, sim, uma pessoa, ou vai em grupo, ou vai você, e, né, o seu marido, enfim, ou sozinho, é necessário um guia. Por quê? Justamente por isso, né, que Rogério acabou de explicar. E tantas outras coisas, né, Emeline? E tantas outras coisas, você, o que eu sempre falo assim, você jamais no Egito vai ser assaltado com uma armada, ou com um faco, alguém vai roubar uma coisa sua. Mas como é que eles vão te roubar? Enganando. Então, um passeio que custar 5 dólares, vai te cobrar 150 dólares. Você não tem ideia, não tem parâmetro, e acaba aceitando, né? E tem uma outra questão, tá, Rogério? Não só, e escolha, né, guias que sejam confiáveis. Sim, isso é mais importante. Assim, ó, receba indicação de quem já foi, por exemplo, eu já fui, posso indicar um guia maravilhoso, que foi o Rogério que me indicou, o Rogério que tem, né, os grupos, ele conhece muita gente no Egito. Então, assim, porque até mesmo, se você for pegar, já ouvi histórias, tá, de, pegou guias que nunca, não conhecia. E o guia mesmo, ele te explora. E milagre, desconfie sempre de milagre. Ah, um guia custa, sei lá, 100 dólares a diária, ele está cobrando 30, não vai dar certo. Não vai dar certo. Foto de hotel. Eu tive um cliente uma vez, não, porque eu quero ficar nesse hotel, nesse hotel, nesse hotel. Eu falei, tá bom, você pode reservar e vai. E avisamos, você não vai gostar desse hotel. Fica no Meridian, que é onde eu fico, você vai gostar. Não, porque eu vou ficar aqui, ver as fotos bacanas. Beleza, o cara acha que a gente, como agente de viagem, está querendo empurrar alguma coisa para me empurrar. Ele chegou lá, a mulher dele me ligou, ele não teve coragem de me ligar. Ele falou, pelo amor de Deus, cara, me tira daqui agora. Me põe em qualquer outro hotel, pago quanto for. E foi. Então, assim, eu acho que tudo, Emily, na vida, a gente sempre tem que estar cercado de bons profissionais. Sempre, sempre, sempre. Então, é o tipo de economia que a gente não vale a pena fazer. Então, você vai economizar num guia que é bom, num hotel que é legal. Gente, a gente já trabalha o ano inteiro, feito um doido. E na hora de tirar as férias, vai passar perrengue? Fica em casa, meu amigo, que é mais barato, né? Essa é a questão. Economia, você pode economizar em lugares que tem já toda a infraestrutura e tudo mais, você já conhece. Isso é fácil, né? É. Agora, no Egito, onde você não conhece a cultura, você não conhece a comida, você não conhece nada. Nada. A língua. Então, assim, por quê, né? É importante. Economia besta. Economia besta. Exatamente. Então, uma das outras questões importantíssimas é escolher bem o hotel, né? Então, assim, como são os hotéis no Egito? Então, eu recomendo acima de cinco estrelas. E eles ainda têm um diferencial, cinco estrelas standard e luxo. Então, você vai, por exemplo, no Menna House, no Riot, que abriu agora, que está novíssimo. Ah, o Riot abriu agora. Novíssimo, maravilhoso. Tem ficado lá. Ficou de sonho, assim, de sonho. Então, o Steinberg, perto das pirâmides, já é uns cinco estrelas um pouquinho inferior. Mas também dá para andar bem. E, infelizmente, o Le Meridien, que é o que eu mais gosto ali da região, em frente ao Menna House, ele está em reforma. Então, você passa lá e só tem o esqueleto dele lá. Então, você não consegue ver nada, né? Não consegue ficar ali. Fora esse, tem no centro. Eu, o que eu uso de estratégia, né? Como eu faço cruzeiro, o que eu recomendo? Até vou entrar no assunto, nem sei se você vai me perguntar, mas eu vou falar de roteiro. Vou falar de roteiro. Então, o que eu faço? Eu, geralmente, quando eu chego com meus grupos, eu fico no Le Meridien do aeroporto. Que é muito bom. Por quê? Porque eu estou mais próximo do centro da cidade. Então, hoje, nesses primeiros treinos, eu faço Cidadela, eu faço o bairro Copta, eu faço o Museu das Civilizações, eu faço Canele Calili, eu fico naquela região mais perto ali, faço shoppings ali do lado, beleza. No dia seguinte, depois de dois dias, três, eu tenho que embarcar para Luxor. Eu já estou em frente ao aeroporto. E você viu lá que os trajetos, né? Assim, tipo, cinco minutos. É uma hora, uma hora e meia, duas horas, é tudo muito trânsito. Então, isso me ajuda a economizar tempo com o grupo. Vou para Luxor, faço todo o cruzeiro, volto de Açoã. Aí eu desço, aí sim eu vou para o lado das pirâmides. Porque lá eu faço as outras coisas. Eu faço as pirâmides, faço esfinge, faço sacara, faço Memphis, faço Dachur. Então, eu faço os papiros, aí já fico naquela região. Então, eu recomendo assim, as pessoas poderem talvez ficar no centro, se forem fazer dessa maneira. Fica um pouquinho... Eu acho assim, é legal você não ir para o cruzeiro logo de cara. Como a gente tem fuso horário, passa os primeiros três dias no Cairo, faz essas coisas. Para o organismo se acostumar, você se acostumar com os temperos, né? Porque eu sempre falo para os meus grupos, tem gente que gosta, ama chegar e já se experimentando, comendo de tudo, né? Faz isso não! Não faz isso não. O teu corpo tem que se acostumar com o jet lag, os temperos são diferentes. E se você fizer isso, a famosa maldição do faraó cairá sobre você... Gente, todo mundo... E você ficará no trono por todos os dias da sua viagem. Essa maldição do faraó. Mas ainda falando dos hotéis, os que a gente escolheu, a gente fez realmente essa escolha, né? Ah, você ficou super bem, Minna House e tudo, hã? A gente ficou no Minna House, que é um hotel histórico, maravilhoso, de frente para as pirâmides, que é ali para fazer as pirâmides e todas as outras pirâmides, né? E aí depois o Four Seasons, que é ali do ladinho do Nilo, que também é para fazer a parte mais central ali do Cairo, né? No caso. Sorte e Cortana, você falou do Four Seasons, é um prédio colado no outro, tem o Four Seasons e um prédio residencial. Esse prédio residencial, você estaciona o seu carro no andar que você quiser. Você entra com o elevador e para no seu apartamento. Oi? Nesse prédio do lado do Four Seasons. É verdade, gente. É porque lá eles têm residência e hotel. E lá é chiquérrimo, né? É, lá é chiquérrimo. É isso que eu falo, são dois Egitos que existem, né? É verdade. O turista normalmente não vê esse Egito, né? Que tem das pessoas ricas. Então, eu... Vamos falar mais para frente da minha família que eu tenho lá, né? Então, eu estou acostumado a andar muito aí nos lugares bons também. Então, tem os dois lados, mas o turista, por questão de tempo, geralmente fica só na parte realmente turística e central. E aí você vê muita pobreza, né? É, muita pobreza. A gente vai falar ainda sobre isso. Sobre a segurança também. Eu acho que o brasileiro ouviu muito sobre a Primavera Árabe e acha que isso ainda acontece. Que essa segurança de vir com arma para te roubar, para te assaltar... Gente, isso não existe no Egito. O Rogério pode falar melhor. Existe, sim, a falta de segurança. Até em relação às mulheres, eu digo assim... Não a segurança que alguém vai lá te bater, te agarrar. Mas assim, eu digo segurança de meio que passar a perna, sabe? De querer te ludibriar, subir um camelo. Tem umas experiências assim que eles fazem. Te conto algumas. Vou te contar uma que foi histórica. Pode contar que eu acho que é importante a gente dar esses exemplos aqui. Bem, sobre a segurança primeiro. A Primavera Árabe foi um momento da história do Egito, né? A Primavera Árabe nasce no começo do século XX, 1928, se lembrando, alguma coisa assim, na década de 20. E passa por vários países até chegar no Egito. Então, a Primavera Árabe do Egito foi diferente das outras, porque foi a primeira que usou as redes sociais. Então, o que era a Primavera Árabe? Não é um bando de bandido na rua. Era a população contra o governo ditatorial do Osnib Mubarak, que ficou lá por 31 anos. Então, foi isso que foi a Primavera Árabe. Eu estive no Cairo, em plena Primavera Árabe. Nossa! Nesse grupo que eu levei pra lá, eu tava no... Mas tu foi corajoso, no caso. Ou não, não era? Porque o que acontece? O que eles orientavam? É como manifestação da Paulista. O pau vai quebrar sexta-feira, depois do almoço, na Praça Tahrir. Eles eram organizados. De segunda a sexta-feira, você não vai ver nada. Então, não esteja sexta-feira, à tarde, na Praça Tahrir. Esteja na Pirâmide, que você vai estar bem longe, quase 20 quilômetros de distância. Então, lá você não vai ter problema algum. Então, eu estive lá. Fiquei no Four Seasons, inclusive. Que a tarifa era, tipo assim, 400 e poucos dólares. Eles estavam fazendo por 70 dólares, meu. Mas, peraí, né? O hotel já no Egito, tipo Four Seasons, já é mais barato do que qualquer lugar do mundo. Sim, do que qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Hashtag fica a dica. Pode continuar, Rô. E aí, então, a gente ficou lá. Então, eu estive na Primavera Árabe. O que eu via? Eu via muito tanque de guerra nos lugares mais turísticos, assim. O Museu do Cairo tinha muito tanque de guerra ali. Mas, em nenhum momento, a gente não sentiu nenhum perigo. Então, não existe. Desde aquela época, até hoje, não existe. Já disse e vamos reforçar. Você também já disse. Não vai ser assaltado de uma armada. Não vai ter uma faca, um cara tipo... Não é Brasil. A gente andou com equipamento direto para cima ou para baixo. O que você pode ter são essas enganações. Então, quais são? Camelo. Eu com o grupo, em fevereiro de 2020. Meu primeiro grupo de viagem depois da pandemia. Todo feliz. Gente, quando vocês forem andar de camelo, vocês andam ou comigo ou com o dia do lado para a gente negociar para você. Vocês entenderam? Quanto custa, Rogério? Olha, custa mais ou menos 5 dólares para você tirar uma foto e uns 10 para você dar uma voltinha de 5 minutos. Tá bom. Aí, um pessoal do grupo, que tem sempre o transgressor, né? Sempre tem. Sempre adora fazer o diferente. E perguntou para o cara quanto custava. Ele falou, cara, dá só uma voltinha. O cara, 10 dólares. Falei lá. Rogério, eu falo 10 dólares, eu vou tirar aqui. Beleza, subiu. E foi. Aí, andou. Ele começou a levar para uns lugares meio diferentes. Ele falou, pô, onde você está indo? Não, nós vamos conversar. Parará. Ele começou a se assustar. Ele falou assim, cara, eu quero descer. Ele falou, tudo bem. 50 euros. 50 euros. Tipo... Era 10 dólares para subir, 50 euros para descer. Ele morreu com 50 euros para poder descer e vir tranquilo para onde a gente estava. Veio com uma cara de tacho, né? Então, eu disse assim, tem que tomar cuidado. Tipo, filho, eu falei para esperar. Exatamente, pôs dinheiro dentro da tomada, voltou tudo elétrico lá, né? Assim, então isso acontece. A gente pedindo dinheiro porque você está tirando foto, isso não existe também. É muito comum, principalmente nas pirâmides. Olha para você. Where are you from? Brasil. Brasil, amo Brasil. Não sei o que lá. Vocês são sensacionais. Olha, tem um presente aqui para você, que geralmente é os caras velhos que eles entregam, aqueles caras velhinhos. Vendeu só uma para o capeta. Então, assim, não pega, agradeça, deixa cair no chão se precisar e fala, muito obrigado. Muito obrigada. Vendedor ambulante, você vai ter arrodo. Arrodo. Então, assim, mas eu quero comprar, Rogério. Então, ok. Primeiro você vai tirar as fotos e vai falar, não quero. O que você fala, quero. Já falei, vendeu alma para o capeta. Você só sai de lá comprando produto. Então, se você quiser mesmo comprar, mira num cara e fala, cara, tudo bem, vai ser com você e negocia. Ou até pergunta para o guia, né? Porque às vezes os guias já conhecem. O melhor de tudo é perguntar para o guia. Então, o que eu faço com os meus grupos, se você tem uma ideia? Eu não permito ninguém comprar ali fora. Eu levo todo mundo para o ônibus, os vendedores, por eu estar 200 vezes lá, já me conhecem, né? Aí eles vão na porta do ônibus. Ai, que maravilhoso. gente, 10 carteirinhas, quem quer? 5 dólares. Atendimento VIP, gente. Aí as pessoas recebem, eu pego o dinheiro, dou, confiro o troco e devolvo para a pessoa. Porque também você pode se enganar no troco. No câmbio, tem só a libra para devolver. Você não sabe na cabeça da libra quando está naquele momento e acaba perdendo. Então, esse é o tipo de golpe que se dá. No dinheiro, na troca e tudo mais, né? Então, isso é muito, muito importante tomar cuidado. E é legal também falar que agora, em relação ao dinheiro, o Rogério tocou no assunto, o dinheiro é a libra egípcia, você também pode pagar em dólar. Em euros. Em euros, tudo eles aceitam. Mas para a pessoa levar, para o turista levar, o que você sugere melhor? Ah, leva euro ou dólar e troca? Porque geralmente tem os caixas eletrônicos dentro do hotel ou até no aeroporto e tudo mais, que você vai ali e troca com facilidade. Mas para o dia a dia, o que é melhor para o turista utilizar? Ou a libra ou o dólar? Então, os dois são, que nem no Brasil, eles aceitam os dois normalmente, o euro vai valer mais, o dólar vai valer menos. Então, beleza. Eu gosto de trocar por libra, porque tem alguns lugares, muitas vezes você vai entrar, por exemplo, você chegou nas pirâmides. Vamos supor que você não está com guia, está sozinho. Chegou nas pirâmides, vai comprar o seu ingresso em libras. Vai comprar o ingresso para entrar, tudo em libras. Então, você não vai pegar uma autorização para tirar foto, que agora não tem mais, lá no Vale dos Reis, por exemplo, em libras. Então, acho que vale a pena trocar em libras e você ter ideia do preço real, das coisas. Então, eu normalmente, como você falou, eu troco nos hotéis. Vou chegar no Meridinha agora, já troco uma paulada e saio de libra. Eu vou levar euro agora. Eu fiz um cartão internacional agora, vou fazer um teste. Então, eu estou levando o dólar e fiz o cartão em euro. E vou tentar ver o que vai ser o lance melhor lá. Bacana. E a questão dos hotéis, aí você faz a troca do dinheiro e tudo mais. O guia, a gente já falou que é obrigatório você ter, né? O tratamento, a questão da segurança, você está super seguro, só tem que ficar ligado para essas passações de perna, querendo passar a perna em você. E tem a questão das mulheres, me perguntam muito, hein, a mulher no Egito, o país árabe, como ela é tratada? Eu não indicaria para que uma mulher, tipo, sozinha, vá viajar para o Egito. Vá com o guia, vá com o grupo, vá com o marido. E até mesmo com o marido, eu senti assim que o tratamento é cultural, gente. É cultural. Então, eles vão olhar, eles vão falar. É que, desculpa te cortar, é que você é um perfil exatamente do que eles ficam loucos lá. Que é diferente, né? Loira de olho azul. Esquece, eu levo um loira de olho azul, é atração. Você vira celebridade. Os caras adoram tirar foto. Shakira, Shakira. Shakira, exatamente. Então, assim, é o tipo do perfil que eles... Porque é diferente. Não é comum. A pele lá deles é goza, a minha, assim, mais morena. Então, eles veem alguém loiro de olho azul, fica encantado, né? Mas em relação às mulheres, muitos falam, mas lá todo mundo anda coberto, deve ser por isso. Mas não, né? No Egito, a gente tem o cristão e também tem o muçulmano, né? Então, existe essa divisão ali na vestimenta das mulheres. Porque eu vi muitas mulheres vestidas normais, sabe? Normais que eu digo com roupas que a gente está acostumada aqui no hemisfério sul, né? Que é no ocidente, que não é com burca e tudo mais. Então, existem as duas maneiras de existir. Existem. Você falou bem. Então, a primeira são os cristãos, que lá são chamados de cóptas. Cóptas, isso. Eles são todo cristão. A palavra cópita, originalmente, significava egípcio. Então, se eu queria falar o egípcio, eu falava cópita. Posteriormente, ela se tornou... Todo mundo que é cristão no Egito é oficialmente um cópita. Então, beleza. Existem outros tipos de cristãos, mas eles generalizam como cóptas. Você tem os evangelhos, porque o cópita é uma religião bem diferente, mas bem bacana também. Então, você vê as mulheres vestidas de uma maneira mais comum. Agora, você tem também, dentro do próprio slam, as pessoas que não seguem o slam da maneira que precisa seguir e andam normalmente. Isso você vai ver muito nos bairros modernos, como o 6 de outubro, que é um bairro chiquérrimo lá, super legal, parece uma alfaville de São Paulo, assim. Tu leva teus grupos? Não dá, não dá tempo. Não dá tempo. Eu estive agora lá, eu não conhecia o 6 de outubro ainda. Eu sempre ouvi falar, aí minha netinha teve que ir no médico e eu queria um médico bom. Aí eu pedi pro dia, o dia falou, não, vai no 6 de outubro, que o médico que atende meu filho é esse e esse. Aí eu fui lá. Meu, eu tava andando, parecia que eu tava nos Estados Unidos. Que loucura. Muito lindo. Também quero voltar pra conhecer, gente. Não, é legal. É show de bola lá. É muito legal. Agora, vamos falar de comida? Porque como é a comida do Egito? Muita gente aqui me perguntando sobre comida, sobre água, sobre higiene. Eu acho que a gente pode falar, fazer um bem bolado aí desses três assuntos. Primeiro, vamos falar da água. A água, eu acho que é muito importante a gente falar e, assim, reforçar que nunca tome a água da torneira, né? Jamais. Muita gente nem escova o dente com a água da torneira, né? Eu hoje tenho... Então, tudo vai depender se você falou de higiene, né? Falando em água, gente, todo mundo... Olha que caneca bonita. Maravilhosa. A Emily é show demais. Fala a verdade, você é a Emily é chique, né? Nós vamos fazer aqui até um tintinho. Até um tintinho. Nossa caneca maravilhosa. Boas. Então, falando de higiene, se você fica nos hotéis melhores, com certeza eles vão ser mais limpos. Por isso que é uma das questões também que eu fico só em cinco estrelas. Sim. Porque você... Até quatro estrelas, às vezes, é ruim. A questão é que culturalmente eles são sujos. Uhum. Não chove no Egito praticamente. Então, você não tem água pra limpar. Em frente às pirâmides, pertinho ali logo do meridiano, não exatamente de frente, mas na mesma rua da Avenida das Pirâmides, tem um restaurante que eu nem me lembro o nome, mas super chique de frutos do mar. Emily, eu fui lá e nunca mais quis voltar na minha vida. Os talheres sujos, a mesa suja. Assim, o restaurante super bem indicado. Por quê? Não tenho costume. Aconteceu um fato muito interessante com a minha filha esses dias. Eu tava numa van e a minha netinha vomitou no meu colo. Aham. Aí eu peguei a lesa de papel, limpei, brincando com ela, deixei do lado aqui da van pra depois jogar no lixo. Ela simplesmente tava do meu lado, pegou, abriu a janela e jogou fora. Ah, meu Deus. Eu falei, filha, mas por que você fez isso? Fez o quê, pai? Jogou o lixo fora? Não, mas aqui é assim. Eu falei, tá, mas ali não é lixo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo é todo mundo. Você é você e a retail, não vai ser assim. Sim. Então, assim, é uma coisa cultural. Pra eles é normal. Então, higiene é um ponto que a gente tem muito cuidado. Então, hotéis bons, higiene é melhor. Isso reflete na água. Ah, mas a água, como é que ela é? Ela é imprópria? Eu sempre brinco que as bactérias egípcias, elas não são iguais às bactérias brasileiras. Então, não arrisque. Você não está acostumado com esse tipo de bactéria. Exatamente. E não tem nem antibiótico que vai te salvar nisso aí. Então, beba sempre água mineral. Os hotéis... Mas eu posso tomar um suco no hotel? Se o hotel é bom, sim, porque ele faz com água mineral. Não tem problema. Um chá já é fervido e tudo mais. Posso comer salada? Aí é uma questão. Eu não como praticamente salada nesses lugares, porque mesmo estando em hotel super chique, tem passageiro mesmo que come. E não passou mal. Mas assim, então a gente percebe que é lavado com água mineral. Sim. Mas se pegar uma alface, um tomate, não sabe de que água que ele fez, a bactéria vai estar lá. E aí você não quer ficar que nem o farol. Então, eu evito, né? Tomar água só mineral com alimentos crus. Nem pensar, não sei que eu pego uma água mineral e lavo uma maçã, por exemplo, e lavo bem, eu como, sem problema. Frutas, pode, mas tira a casca. Então, se você não conseguiu lavar, tira a casca. Tira a casca, pelo menos. Aí é tranquilo. A questão é mais a água que vai nesses alimentos ou nessas frutas. E até tem que cuidar em relação à água, eles podem até encher a garrafinha de novo e te vender uma água ali da Torneral, entendeu? Os lugares para se comprar água, hotéis, barzinhos que tem sempre lá. Enfim, custa geralmente um dólar. Aquelas geladeiras, né? Que você... Sim, sim. Que são lacradas. Um vending machine ali, né? É, vending machine, isso. Você consegue. E você vai pagar mais ou menos um dólar, cinquenta centavos. É barato a água lá. É barato. É isso aí. Você pode ir e compre. E até escovar o dente, né? Então, eu parei de escovar. Faz muitos anos que eu escovo o dente nos hotéis. Não tenho tido problema. Eu também não, tá, gente? Eu não escovei com água mineral e não tive problema nenhum. Mas água mineral, eu só tomo água mineral. Para tomar, só água mineral. Legal. E lá os restaurantes fazem até, inclusive, né? Como você disse, os sucos naturais e as frutas lá são muito doces, muito gostosos. Falando em suco, morango e manga... É maravilhoso, tá? É sério. Não, é muito gostoso. É must do, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que ter. E em relação à comida, né? Tem que escolher também muito bem o restaurante. Sim. Qual é a comida mais típica lá que as pessoas oferecem para você no Egito? Então, uma das comidas mais, assim, a gastronomia mais gostosa ou mais elitizada que tem é pombo. Acredita? Pombo. Acredito, gente! Pombo. Ó, um detalhe, tá? A gente, né? Indo com o carro, com o Moás, na verdade, né? Pra lá e pra cá. Um guia que o Rogério indicou pra gente. E maravilhosa. Aí, de repente, a gente começou a olhar pra cima nos prédios e os prédios lá, gente, é, assim, é diferente daqui no Brasil. Parece que acabou de sair de uma guerra porque existe uma peculiaridade do Egito. É porque... Não é por causa do IPTU. Do imposto, exatamente. Eles não rebocam os prédios. É tudo tijolo, tijolo. Mas não é tijolo à vista. Isso que é o Brasil que faz tijolo, tava lindo, né? Exato. É tijolo mesmo, né? Tijolo, tijolão. Mas em cima, nos prédios, umas gaiolinhas, assim, sabe? Umas caixas grandes. Tipo um galinheiro. Isso, isso. Não, aquelas ripinhas, sabe? O Luiz olhando, olhando. O que é isso, né? É um pombal. Aí a gente perguntou pro Moás, ele, assim, pombal, gente. Eles criam pombos. Eu, mas criam pombos? Pra que criar pombos? Você tem tanto pombo na rua? Criam pombo pra quê, Rogério? Pra comer, pra comer. Tem uma das iguarias que tem ali. Eu não comi ainda, não tive muita coragem Não teve coragem. Na realidade, eu comi um pedacinho na Palestina, né? Que a gente chama de Palestina, são as cidades árabes lá em Israel. Tava em Belém, e aí o dono do restaurante falou assim, hoje você não vai comer com o seu grupo. Hoje você vai comer comigo. Eu fiz um prato maravilhoso. Ai, meu Deus. Pomba recheada. Mas tava bom, tudo bem. Gente, mas tem um detalhe sobre o pombo, tá? Diz que quando você faz pombo, é o pombo, né? Quando você faz o pombo ali pra... Ah, a mulher chegou, né? O homem tava trabalhando o dia todo, tem pombo pra comer. É porque esse dia tem, gente. Exatamente. Diz que assim, inclusive, quando as pessoas casam, o noivo é obrigado a comer pombo. Ah, é? É, na noite. Tanto que o dia, você pode conversar com ele, quando ele casou, a mãe dele, a primeira coisa que chegou pra comer, tá aqui o pombo, filho. Porque ele disse que dá uma melhorada na performance, né? Maravilhoso. É tipo a amendoim, assim. Pode ser. Ostra. Eu acho que eu vou começar a criar pombo em casa. Não, e o pombo é caro, é realmente. É um prato caro lá. Mas além disso, você tem outras coisas, você come de tudo. Você tem muito charutinho de uva, você tem muito homus, boba ganouche, e toda essa estrutura, né? Do Líbano trouxe ali, né? Ou dos otomanos, né? Que anteriormente trouxeram toda essa alimentação. E você tem muita coisa gostosa, muito. Assim, o Egito come bem. É verdade, a gente gostou bastante. Porém, parece que o pessoal do Israel vai ficar bravo comigo, mas eu como melhor no Egito do que Israel. No Egito, é. Só tem que realmente pegar, né? Escolher lugares que sejam bons. Lugares que restaurantes bons, sim. Exatamente, exatamente. Eu tô aqui com algumas perguntas do Instagram, que eu pedi pra vocês mandarem. Boa, galera. E eles encheram aqui, Rogério, de perguntas. A Lê Pereira Barreto, ela mandou o seguinte, porque a gente tá no assunto aqui, os hotéis que são permitidos o consumo de bebida alcoólica. Vale a pena brindar por lá, né? Boa vida. Sim, a gente tem a... Eu não sou cervejeiro, quem me segue sabe disso, eu gosto de vinho. Mas cerveja eu não gosto porque o meu paladar é muito doce. É. Então, cerveja é amarga pra mim. Mas você tem a Estela, que todo mundo que vai ama. Sim. Então, a Estela ou a Sacara. Sacara. Eu bebi de Sacara. É boa. São as duas cervejas mais conhecidas lá. Então, você pode. Nos hotéis, sim. É muito louco, porque tudo se dá um jeito na vida, né? O slam é totalmente proibido. Você consome álcool. Mas os hotéis fazem grandes doações, às vezes, pras mesquitas. E aí, os caras meio dão um... Ah, é? Vamos liberar aí a bebida no hotel. E o hotel recebe muita gente internacional e aí bebe quem quer. Se o muçulmano quiser beber, vai beber. Se não quiser, tanto faz. É muito de cada um. Mas você pode brindar, sim, com certeza. Um bom vinho. Lógico, não vai ter um vinho como a gente tem. Na França, na Itália, né? Aqui no sul do Brasil, no Chile, na Argentina. Tem vinho gostoso. E a cerveja, né? Geralmente, assim, os lugares, por exemplo, o Miner House, Four Seasons, ou até aquele restaurante lá na frente das pirâmides. Como que é o... É, não lembro. Ele é recém-aberto. É, o que você foi. Ele é recém-aberto agora. É muito legal um lounge, assim, que você senta lá com a vista das pirâmides, as três pirâmides. É lindo. Tem que fazer reserva, tá, gente? Eu explico tudo mais no vlog, ali no canal no YouTube. Vocês podem acompanhar. Mas é muito gostoso. E existe uma pequena situação, assim, que, como não é permitido, né, é difícil alguém estar bebendo bebida alcoólica, eu fui pedir a cerveja pro garçom e ele, tipo, ele não me deu bola. Ele falou assim, tipo, ele pensa, o que é uma mulher que tá pedindo cerveja aqui? É, isso é muito louco. Aí, o Luiz... Ele foi pedir autorização pro Luiz pra ele vir me dar a cerveja. É exatamente isso. Ele, ah, ela tá pedindo... Eu não acreditei naquilo. É o seguinte, se um garçom, se tal casal, ele jamais vai falar com você. Não. Ele vai primeiro falar com o seu marido. Isso é uma questão pra eles de respeito. É cultural, é respeito. Então, não é que você vale menos ou mais. É bom deixar muito claro isso. É uma questão cultural. Então, ele, por respeito a você e a ele, ele vai perguntar primeiro pra ele. Por isso que ele fez exatamente isso. interessante, né? Não, muito... E aqui, a gente tá acostumado. Mulher pede, homem pede, homem um, né? Mas é cultural, né? Não, é. O cardápio de vinhos, o menu de vinhos, não vinha pra mim. Aí, o Luiz pegava, passava pra eu escolher. Aí, ele ia do lado do Luiz pra saber qual é o vinho que eu tinha escolhido. Ele não falava comigo, gente. Me senti ignorada. Não, mas não foi ignorada. Lembra que é respeito. Às vezes, pessoas... Ah, não, é questão de respeito, né? É cultura. É cultura, é cultura. É legal. Ó, tem uma outra pergunta aqui que é legal a gente colocar aqui pro Rogério responder. Sobre... Antes de responder essa pergunta, o Rogério falou muito das filhas dele, né? Das filhas. Mas como assim? O Rogério tem filhas? Tem filhas no Egito. Conta melhor essa história pra gente. É bom deixar bem claro isso, né? Vamos lá. Como assim essa história de ter filhas no Egito? Vamos lá. Em 2000, acho que 10 ou 11, eu tava andando ali nas pirâmides, na Esfinge, e uma menina de uns 12 anos, mais ou menos, chegou pra mim e falou assim, você é guia do grupo líder? Eu falei assim, sou líder do grupo. Você se importaria de oferecer essas coisas que eu tô vendendo? Eram marcadores de livro de papiro. Eu falei, quantos você tem aí? Ah, eu tenho tanto. Quanto custa cada um tanto? Tá bom, vou comprar tudo. Você vai comprar tudo? É baratinho, acho que era 20 dólares. Eu falei, vou comprar tudo. Ela ficou numa felicidade e ela de um olho verde, uma menina linda. Eu tirei uma foto com ela e não dá pra explicar umas coisas na vida, Emily. Não dá. Aquele negócio ficou no meu coração, uma pena dela, uma vontade de abraçar, de estar junto. Beleza. Passaram-se os meses, voltei pro Egito. Chego no Egito, procuro ela ali perto. Não acho. Aí vejo uma menininha menor andando. Falei, você fala inglês? Falo, você conhece essa menina da foto? Falei, claro, é minha irmã. Ah, meu Deus. Acredito. E tu foi falar com a irmã dela, gente. Aí, encontrei a irmã dela do nada. Aí, me levou onde ela tava. Aí, beleza. Conversei com ela. Ah, que bom te ver de novo, não sei o que lá. Aí, descobri que era ela, a Asma, que a primeira que eu conheci Sáloa, que é a mais velha de todas. A Sáloa tem uma lojinha, um quiosquinho ali do lado, quando você sai do templo ali da esfinge, você tá subindo, tá cheio de lojinha. Ela tem uma lojinha ali dela. Lojinha. Uma barraquinha. Uma barraquinha. E aí, elas são muito simples. Muito simples. Então, ia lá, dava um abraço nela, deixava um dinheirinho, uma coisa assim. Até que dois anos e meio depois que a gente tava se conhecendo, o pai delas morre de câncer. Com 44 anos. Nossa, super novo. É, novo. E elas ficaram, imagina as meninas com 12, 13 anos, órfãs de pai, num país machista, trabalhando no ambiente ali das pirâmides, pra gente que é turista, a gente não percebe isso, mas quando você tá lá, é barra pesada aquele lugar ali. Então, tem que se defender de tudo e de todos. Quando eu deixava, a primeira vez que eu deixei mais dinheiro pra ela, que eu dei na mão dela, depois eu entendi que eu jamais podia ter dado na mão dela, tinha que dar escondido, porque o guarda viu, ele fica com metade. Mentira. Verdade. Verdade. Então, assim, aí quando o pai delas veio a falecer, eu comecei a ficar mais próximo. Aí eu comecei a ajudar com escola, tudo que eu podia foi ajudar, aluguel, comida, tudo eu fui passando. E aí a vida vai crescendo, elas casaram todas, eu tive que fazer todo enxoval de todos, todos, todos. Porque lá o pai precisa fazer o enxoval da filha, né? Por quê? Deixa eu dar uma curiosidade. Pena que eu não passei esse videozinho pra vocês, a gente podia colocar aqui. Ela me mandou o vídeo de quando a Sáloa, que é mais velha, casou, foi a última a casar. Que ela é um amor, ela cuidou de todas as irmãs pra depois ela casar. Cuidar dela. E ela... Você tem o dia que você compra as suas coisas, então não é pouco enxoval, é muita coisa. E Emily, não é tipo assim, não lembro... Quando você casa, quando a gente casa, a vida não é... A gente não tá... A não ser que a gente seja milionário. Mas eu também comecei, acho que você também, todo mundo... Luiz também... Pouquinhos, né? Todo mundo começou. Compra um travesseiro, daí depois o outro vai lá e compra o colchão, aí compra uma cadeira, outra cadeira. Dois jogos de lençóis, um cobertor, você vai comprando. Acho que todo mundo que tá nos ouvindo, é assim. Lá, se ela pedir pra você comprar... Se você falar pra ela 15 jogos de lençóis, ainda é pouco. Ela queria comprar 40 jogos de lençóis. Pra vida toda, minha gente. Não usa. Assim, panela, juro, ela deve ter comprado umas 80 panelas. Mas que isso? Então na minha casa tem uma, sabe, super simples, não tem o... Não preciso ter panela pra quê, gente? Aí, então você compra tudo porque você tem que mostrar... Então nós moramos no Egito. Eu sei que a Emily não tem onde cair morta e você sabe onde não tem que cair morto. Sim. Mas na hora de casar, minha filha, a gente tem que... Outra coisa, a casa tem que fazer o melhor possível. É verdade. Tava conversando com a minha filha esses dias, a Nádia mora numa casa que a família construiu uma casa bonita. Meu, banheiro dela tem uma banheira com aquele chuveiro cheio de massagem e no box a mesma coisa. E os caras não tem dinheiro pra comer. Não tem dinheiro pra comer. Mas lá, quando vem uma visita, se você não estiver com a casa impecável... Então, eles trabalham muito com a imagem, né? Assim, não o que você é, o que você tem. Então, quando você casa, você precisa mostrar tudo. Tanto que, olha que louco. Quando elas casaram, toda a compra que você faz de enxoval, você leva pra sua casa. Pra casa da sua mãe, no caso, né? E aí, você chama todas as suas amigas, melhores amigas e familiares. Todo mundo vai ver, nossa, quando você comprou as coisas, que legal, não sei o que lá. Beleza. Passados uns dias, vai chegar uma hora que você vai ter que pegar todas essas coisas e levar pra casa onde você vai morar. Então, você deixa isso na rua. Juro pra você. Como assim? Deu quase 50 metros. Você deixa tudo na rua. exposto. Exposto. Pras pessoas verem. Pras pessoas verem o quanto você comprou de enxoval. E fica lá horas. Ninguém rouba, ninguém faz o mais. Fica lá horas. E você fica olhando, conversando, aquela coisa toda. Depois, você... Eu vou tentar deixar depois o vídeo que mostra pra vocês. Eu coloco na edição. Vai ser muito legal isso aí. Aí, o que que a gente... O que que ela faz? Depois, mostrou pra todo mundo. No caso dela, ela colocou em dois caminhõezinhos abertos. Aí, sai em caravana. Um monte de gente atrás com o carro buzinando, tudo e vai pela cidade mostrando tudo que você comprou. Gente, eu tô pasma. É louco isso. É tanta curiosidade que a gente nem imagina que existe, né? É louco isso aí. Eu falei, filha, vocês não têm noção disso. Mas beleza. Então aí, as meninas casaram, comprei enxoval. E agora, recentemente, no final do ano passado, nasce a minha primeira netinha que é a Ritel. É maravilhosa. É linda. linda, um olho azul. Linda, linda. E fez uma menina linda. E depois, uns meses depois, nasce a Cayenne, que a gente chama de Kiwi, e ela esperta pra caramba também, não a conheço ainda pessoalmente, vou conhecer agora. Agora. Fala com a Ritel todos os dias. Todos os dias. Ela não entende nada ainda nem do que eu falo e nem do que a mãe fala. Que linda. Porque a mãe fala em árabe e eu falo em português. E com as minhas filhas eu falo em inglês. Então, ela tá ouvindo de tudo, né? Sim. E aí, quando eu falo, oi, meu amor, você tá aí, o vovô? Tá aqui, ó. Ela... Que amor. Agora, já que a gente tá falando de crianças, Rô, tem aqui uma pergunta da Gé Vianco. Dá pra levar criança? Tenho a impressão de ser uma viagem só pra adultos. Meu, eu sempre tive o maior preconceito nos meus grupos de ter criança. Preconceito no sentido de falar, meu, pai e a mãe vão gastar um dinheiro à toa. As perguntas mais inteligentes vêm das crianças. É da criança. É muita curiosidade, né? Eles amam aquilo. Acho que, assim, acho que de seis anos pra frente é bem legal. Já tá estudando, já tem ideia do que é. Dez anos, então, melhor ainda. Molecado de dez anos detona nas perguntas. Já aprenderam na escola. Eu sempre falo, gente, porque as pessoas me perguntam, você estudou história? Você é historiador? Eu falei, eu não sou historiador, mas eu sou um cara que gosta de ler e de estudar. E eu tive o privilégio de todas as aulas que eu tive, eu não tive na faculdade, eu tive no lugar. É. Então, eu aprendi sobre as pirâmides nas pirâmides. E existe muita diferença nisso, né, Rogério? Existe, existe. Então, você tá ali com uma galera estudando, analisando, aí depois você lê, você fala, pô, tem a ver ou não tem a ver. É outra história. Livro é uma coisa, ao vivo e a cores é outra. Então, crianças a partir de seis anos é interessante, né? Ah, eu acho que pode ir de boa, vai. E sempre, assim, já começa a preparar a criança, fala pra ela ver vídeos, pra ela começar a se interessar. E aí, você vai perceber, a família vai perceber que as perguntas mais inteligentes vão sair dela. Vem da criança. É impressionante. Maravilhoso. Rogério, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui agora, porque uma das outras perguntas muito importantes é sobre os cruzeiros, né? Os cruzeiros pelo Nilo. A gente não fez um cruzeiro pelo Nilo, mas a maioria das pessoas que vai faz cruzeiro pelo Nilo. A gente teve a experiência de estar no Nilo. Por que a gente não fez o cruzeiro? Porque a gente quis aproveitar o outro cataraque, que é um maravilhoso, um hotel incrível em Aswan. Então, vale muito a pena. Ele é um dos quatro únicos da categoria Legend, que são aqueles hotéis super antigos, mas bem preservados. Parece que você está, sei lá, no paraíso entrando nele, sabe? Então, a gente quis aproveitar. A gente está no do de Feluca, pelo Nilo. É muito legal. A gente teve a experiência no Nilo. Foi na Vila Núbia? Não, a gente não foi até lá. Deveria ter ido, mas enfim, não deu pra fazer tudo. Não dá, é verdade. Agora sim, dos cruzeiros, qual é o que de mais importante você precisa saber pra escolher bem um cruzeiro? Mesma coisa do hotel. O cruzeiro é um pouquinho mais complicado, porque você entra nos sites, por exemplo, das companhias de cruzeiro, mas ali não tem foto, não tem nada. E tem muita renovação toda hora. Então, eu demorei pra acertar meu cruzeiro. Demorei. Eu fiz alguns barcos, o Moon Dance. Não é ruim, mas não estava no mesmo patamar dos meus hotéis. Então, agora eu faço o Mayfair. eu adorei o Mayfair. Tem acho que o Sonesta, que é mais caro um pouquinho, porque a diferença é grande, tipo 400 dólares por pessoa. Eu recomendo o cruzeiro de 4 dias, começando em Luxor, acabando em Aswan. No meus roteiros agora, eu estou colocando um dia a mais em Aswan. Vou ficar no Moving Peak, não dá pra ficar no Old Cat, porque ali é caríssimo os irmãos. Mas é muito gostoso. Nem que vai ficar um tiazinho, Rogério. Não, ali é show. Gente, é o hotel da Agatha Christie, onde ela escreveu. Não, agora, só, sério, nas paredes, assim, só tem príncipes, princesas que passaram por lá, reis, rainhas. Gente, influencers como a Emily. Influencers, entendeu? Maravilhosa. É muito bom, né? Não, é lindo, é lindo. Então, cruzeiro, assim, eu gosto do Mayfair. Peçam pro operador mandar fotos, né? Assim, meu, manda, eu quero ver. Porque às vezes você fala, ah, vou no barco. Não é show, porque o barco também vai ter cabine bacana, vai ter o tipo de conforto, vai ter alimentação. Então, tudo isso influencia também. Da mesma maneira que um hotel. É isso mesmo. Então, eu acho que recomendo quatro dias, saindo de Luxor. Ainda mais que você vai ficar quatro dias ali dentro. Não, gente, é uma delícia. Uma delícia. O Mayfair, o Mayfair ou o Mayflower, são dois da mesma, da rede, né? O Mayfair é maravilhoso. Eu já fiquei nos dois. E, meu, amo, amo. Gosto mais do Mayfair. Gosto mais um pouquinho. Os dois são muito iguais, mas o Mayfair, ele é estilo inglês. Então, aquelas coisas mais tradicionais, com os bancos, tudo mais chique, assim, é muito gostoso. Ai, adorei essa dica. É chique pra caramba. Agora, quando eu voltar, se eu não voltar com o Rogério, porque quando eu fui, o Rogério não estava com um grupo, enfim, e a gente acabou indo sozinhos, né? Mas foi muito legal, porque a gente pegou as dicas de Rogério, então, foi tudo certo. A viagem foi maravilhosa. Então, agora, eu já quero fazer o Mayfair, ó. Hashtag fica a dica aí pra vocês. E outra coisa muito importante no Egito são os templos, né? Ali, durante o Cruzeiro, você vai visitar muitos templos e tudo mais, mas um dos templos que eu amei visitar foi o de Abu Simbel, que é um pouquinho mais afastado de Assuã, você vai umas três horas, três horas, né? Três horas de carro de Assuã. E muita gente não faz justamente porque acaba sendo um pouquinho mais demorado, né? Pra fazer essa visita. Mas, gente, é um dos templos mais lindos que eu já vi na minha vida. Vale a pena. É, aquele de Ramsés, que tem os... São quatro... São quatro estados Ramsés. Do lado, você tem o Nefertari, que é a esposa amada dele, né? Que ele tanto amou. E o mais interessante é que esse monumento, ele não estava ali, né? Ele estava embaixo. Ah, então, isso é surreal. Ele estava embaixo. Eles se cortaram. Aquelas montanhas são artificiais, você acredita? Exato, exato. Eles fizeram aquelas montanhas. Eles tiraram tudo. Nos meus vídeos tem, até como eles fizeram, como eles cortaram, pode ver. Eles cerraram aquelas estados. É muito louco. É o Egito. É muito louco. Eles continuam fazendo coisas, assim, surreais, sabe? Então, eu acho assim, você vai ter no Cruzeiro, Karnak, Luxor, que são dois templos maravilhosos. Vai ter Edifus, vai ter Komombo, vai ter Filai. Mas o Abu Simbel é um negócio de louco, né? É surreal mesmo. É de louco, louco, louco. Então, você tem ali a batalha, né? Pra quem gosta de história, a batalha do Ramsés com os hititas, né? Que é uma batalha que você nunca sabe quem ganhou. Porque os hititas falam que ganharam, se você vê as estelas, né? Quem vai ao Egito tem muita estela, aquelas pedras. E ninguém nunca contava, perdia. Simplesmente, todo mundo falava que ganhava. Não tinha internet na época pra você conferir. Então, tinha isso, né? E a grande questão é que a batalha no final foi um acordo de paz e todo mundo ficou de boa. Então, os dois ganharam na cabeça deles, né? Ai, Rogério... E acabou? Meu Deus do céu! Eu não aguento. Eu queria cinco horas falando com o Rogério aqui. Não é possível. Ele falou, só preciso que acabe esse horário, porque eu tenho outra... Tá bom, Rogério, mas passou um minuto aqui eu falando com o Rogério. Nossa, duas e... Quer mais cinco minutos? Eu vou fazer mais cinco minutos, mas, ó, deixa eu só te falar, porque assim, a gente falou de Egito. Só me diz qual é o teu lugar preferido no mundo. Áustria. Todo quem me segue sabe. Eu amo a Áustria. Gente... Eu acho que a Áustria é a Suíça do pobre. Maravilhoso. Porque assim, a Suíça é maravilhosa, mas, meu, só imortais podem ir pra lá, né? Pobres mortais como eu e a gente vai pra Áustria, né? Então... Maravilhoso. Ô, Rogério, tem uma outra questão rapidinho, tá? Sem problema. Muita gente faz, ligando, né? Aproveitando que está indo pro Egito, faz um stopover ou em Dubai ou no Qatar e tudo mais. E muita gente... Porque é disparado. Existe uma diferença, assim, disparada entre Dubai e Egito, entre o Qatar e o Egito. E muita gente se frustra, né? Muitas vezes vem... Ah, Emily, mas eu não gostei do Egito porque, meu Deus, olha só, eu fui pra Dubai. Gente, não dá pra comparar. Exatamente. E eu preciso da opinião de Rogério. O que fazer? Vai depois, né? Depois que Egito... Save the best for less. Isso. Faz o Egito, aí faz o stopover na volta, entendeu? Exatamente. A dica está certíssima. Por exemplo, quando eu faço meus roteiros Egito, Jordão e Israel, o pessoal fala, mas por que não faz Israel primeiro? Porque o ápice está em Israel. O ápice vai estar em Dubai. O ápice vai estar em Frankfurt, vai estar em Paris, vai estar em Lisboa, na conexão que você fizer. São várias companhias que voam pra lá. Todas as europeias praticamente voam pra o Cairo. Aí você tem a Emirates que é mais pertinho, né? São quase 14 horas. Depois de umas 2 horas, 2 horas e pouquinho de voo. E aí você já está lá. A Qatar... Ih, são companhias. Não dá pra falar da Emirates da Qatar. Exato. Não tem que falar. Ah, uma outra companhia muito legal que leva a Turkish. A Turkish, nossa. A Turkish é maravilhosa. E aí volta a Istambul. Aí é legal. Às vezes é que o imaginário das pessoas, o Dubai é um negócio sensacional. Como eu sou o cara que gosta da história... É, é. Então, Istambul pra mim... Ali não tem história. A história é curta ali em Dubai. Istambul pra mim, gente, a história da conquista de Constantinopla pro Mermet, foi um negócio absurdamente absurdo ali. Como os otomanos conseguiram conquistar, né? O Constantino XI tava lá. E foi... Eu tô fazendo um programa só sobre isso. É. Aguardem. Ai, que delícia, Rogério. Que bom. Ai, como é gostoso falar com pessoas que sabem que tem essa cultura de Rogério. É muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E antes de acabar, Rogério aqui, ó, ficou segurando a canetinha pra lá e pra cá e eu quero que tu use essa canetinha agora. escolha aqui nesse painel no nosso Mapa Mundi um lugar especial pra você nesse mundo. Ah, pra mim é a Alça, né? E escreva seu arroba. Eu vou lá. Arroba, então vamos lá. Vai lá. Posso ir lá? Pode. São, câmera são. Agora, eu acho, se tu me faz a memória, que a Áustria tá aqui. É, tá aí. Tá aqui, né? Então, arroba. Vou botar L-P-V. Louco por viagens. Louco por viagens. Fica mais fácil. Ótimo, 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 ótimo. Olha, gente, espero que vocês tenham realmente gostado desse nosso papo. Eu já quero que o Rogério volte inúmeras vezes porque a gente tem muito assunto pra colocar aqui pra vocês. E vocês podem acompanhar o nosso bate-papo aqui com o Rogério nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, let'sbora__podcast e também no YouTube além do Spotify. Então, aguardo vocês em qualquer lugar desses e se inscrevam, tá? Não deixem de se inscrever, não deixem de se inscrever no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes sociais. Rogério, querido, muito obrigada. Eu amei estar mais uma vez contigo. O Rogério é meu amigo, gente. É, a gente já tem uma bom amizade. Enfim, eu... Já fizemos coisa juntos, viajamos juntos, né? Viajamos juntos, enfim. Muito gostoso. Agora vou ter que ir pro Rogério com o Rogério pra andar lá no Mayfair. Vamos, você vai adorar. E ver os tempos. Não, vai amar, amar, amar. Não, amei o nosso papo. Muito obrigada, tá bom? Eu agradeço muito, Let'sbora, você, a participação. Quero voltar sim. Vai voltar. Só de Egito a gente teria mais o que você falou, cinco horas de papo aqui pra conversar. Espero que a galera tenha gostado bastante das dicas. Espero ter sido boas pra você e tô sempre por aqui. Eu volto em julho, quero estar aqui com você. É verdade. Ai, eu quero. Já vamos combinar. Já vamos deixar agendado pra julho. Mais um Let'sbora com o Rogério. Legal. E ó, se vocês quiserem viajar com o Rogério, vocês podem viajar também. Vou deixar todos os contatos dele aqui, Instagram e tudo mais. Tem o canal no YouTube que é maravilhoso. Todos que me seguem falam, eu sigo o Rogério e eu amo os vídeos dele. Então vai lá conferir, você vai amar também se ainda não conhece. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Let'sbora pro final. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri